Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Que privilégio, que alegria, estarmos juntos, congregados na presença do Senhor nosso Deus, esse tempo bendito, precioso, meio da semana, para cantar louvores, exaltar o Senhor, buscar a sua face e também para recebermos a sua preciosa palavra. Eu queria aqui, em nome do conselho da nossa igreja e uma experiência muito interessante para mim, depois desses anos, estando morando aqui e pastoreando essa igreja, agradecer pela presença da igreja ontem, por ocasião do culto de ação de graças, quando então nós pudemos pregar a palavra de Deus, por ocasião em que o corpo da dona Vera Lúcia foi velado aqui, mãe dos nossos irmãos, Sernivaldo, da Luciene. E eu fico grato em ver a igreja comparecendo para esse momento tão difícil, esse momento de dor, momento de luto, talvez seja a experiência, eu estou certo que sim, a experiência mais aguda, mais doída que o ser humano pode enfrentar. Então eu sou grato a Deus por ver a igreja comparecendo para chorar com os que choram. Foi muito bom ver a presença da igreja aqui ontem. Eu queria, nesse tempo também, que a gente tem orado, a gente tem se esforçado para cumprir o nosso papel, nossa missão de igreja, de igreja que ama a palavra de Deus, mas de igreja também que ama gente, gente criada a imagem de Deus, gente que é atraída pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Eu queria encorajar você, não é prática da gente fazer isso, e se você ficar constrangido, você pode ficar sossegado, tranquilamente, não fique constrangido, não se sinta constrangido, mas eu queria te encorajar a perguntar a alguém que está mais próximo de você, qual o nome e para que você orasse por essa pessoa. Pergunte o nome, eu acho que o Samuel perguntar a sua e aí não vale. Aí não vale não, Samuel. Aí não vale, você vai ter que virar para trás, talvez, e ir para frente. Perguntar o nome da pessoa, a gente está em um grupo menor, para você orar, a gente precisa romper algumas barreiras que nós construímos relacionais, e eu penso que nesse momento de culto, com a pitada um pouquinho mais de informalidade na quarta-feira, você tem a oportunidade de assim proceder. Perguntar o nome, e depois que perguntar o nome, a gente vai ter um tempo, você vai orar por essa pessoa, colocar essa pessoa diante de Deus, está certo? Então vamos fazer isso nesse momento? Você que já perguntou, já procurou saber, ah, o Néder também não vale não, tá, Néder? Você também não está valendo não. De repente, vai ter o Vitor, que vai ter que olhar para trás e perguntar aí o nome, o Wilson vai perguntar aí atrás. Pergunte o nome, depois que perguntar, não precisa perguntar o CEP endereço onde a pessoa mora, não, é só perguntar o nome e orar, tá? Ore por ela. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos pela comunhão santa, pela benção de nos unir a todos nós ao corpo de Cristo e a estes muitos membros unidos ao corpo de Cristo, é chamado de igreja. Igreja que foi chamada para fora, arrancada do mundo, desarraigada do mundo hostil e tenebroso para ser povo teu. E a esta igreja que foi redimida também é enviada para pregar o Evangelho. Nós te bendizemos por sermos parte deste povo incontável, deste povo inumerável, que te serve, que te adora, que te ama. E te bendizemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos presenteado aqui na IPG2 com tantas pessoas que têm chegado a este lugar. E nós não queremos e nem podemos sermos indiferentes com estas pessoas que aqui chegam. Gente que tu amas, pessoas que tu tens atraído para te servir, para estar conosco, para seguirmos juntos como família, como povo redimido do Senhor nosso Deus. Portanto, nos dê um coração terno, um coração amável, um ambiente acolhedor para que todos nós nos sentimos, nos sintamos, ó Deus, participantes, membros dessa família maravilhosa que pertence ao Senhor nosso Deus, que foi comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo nosso Senhor. É a nossa oração. Visite-nos nesta noite. Fale conosco agora pela leitura da tua palavra, abrindo ao nosso entendimento, o nosso coração para compreendermos as verdades eternas do Evangelho glorioso de Jesus Cristo. Salva nesta noite, restaura nesta noite, liberta nesta noite, gera fé salvadora no coração nesta noite, livra-nos, ó Deus, da religiosidade vazia, sem vida, e nos dê vida em Jesus Cristo nosso Senhor, no nome de quem nós oramos. Amém, 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 amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João. Capítulo 1, o verso de número 12. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E verso 13. Diz assim o texto, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Antes de compartilhar com você, eu quero aproveitar e me dirigir também aos irmãos, que participam perseverantemente conosco, nesse tempo de pandemia, acessando o canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida, e a sua família, e fale ao seu coração, alcance os seus, nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite, o nosso tema é uma pergunta, é muito raro, as mensagens que Deus me dá, nas escrituras, para compartilhar com a igreja, para pregar, muito raro, é muito raro, que os temas, sejam no formato de pergunta, mas nessa noite, o nosso tema é uma pergunta, e a pergunta é, você já é um filho de Deus? Você já é filho de Deus? É uma pergunta, e essa pergunta, ela enseja algumas coisas, que é importante a gente prestar atenção. Ela mostra, que houve um tempo, que algumas pessoas, foram feitas filhas de Deus. Houve um tempo na história, houve um tempo na existência, em algum momento, algumas pessoas, que não eram, filhas de Deus, passaram a ser filhas de Deus, receberam esse status, essa credencial. Então, esse é um assunto, muito interessante. E por certo, por ser uma pergunta, ela deve inquietar o seu coração, porque talvez, nesse momento, nesse momento inicial, desses minutos, você já esteja, talvez até criando objeções, mas como assim, como é que o senhor pode dizer isso? Eu sempre crio, que eu fosse um filho de Deus, eu sempre crio assim, minha família sempre me ensinou assim, e eu cresci pensando assim, e algumas coisas que eu faço, e algumas coisas, nas quais eu creio, que faz me pensar, que eu seja filho de Deus, e pode ser, que nesta noite, você vai perceber, que não é bem assim. Pode ser, que alguns, desses pressupostos, dessas bases, nas quais você, esteja apoiado, na sua religiosidade, serão desconstruídas, e você vai perceber, que até então, você, não era filho de Deus, ou não é filho de Deus. Mostra também, que talvez, você seja filho de Deus, se você, se enquadrar, nos quesitos, que aqui estão, neste versículo, então, se você se enquadrar, se você atender, aos quesitos, que aqui estão, pode ser, que você, já tenha recebido, essa credencial, de Deus, esse carimbo, de Deus, essa, autenticidade, de ser filho de Deus, e você sabe, que é filho de Deus, e sabe, porque você, é filho de Deus, e isso, é algo maravilhoso, dá muito consolo, e sossego, para a nossa alma, mas mostra também, ainda, que talvez, você, não seja filho de Deus, então, veja só, eu já trouxe aqui, três premissas, uma é o seguinte, houve um momento, que você, ou que muitas pessoas, e dentre as quais, talvez você, e eu, nós, que aqui estamos, fomos feitos, filhos de Deus, mas também, pode ser, que você, não, ou pode ser, no segundo momento, a segunda premissa, pode ser, que você, já é filho de Deus, e sabe, porque você é filho de Deus, porque você, atende aos quesitos, que aqui estão, mas pode ser, que ainda, você, não seja, filho de Deus, eu evangelizava, eu compartilhava, eu compartilhava o evangelho, a boa notícia dos céus, que deve ser dada aos homens aqui na terra, eu compartilhava com, com as minhas, com a minha família, boa parte da minha família, eu pude fazê-lo, mas de modo particular, eu compartilhava com um primo, com um primo, e eu caminhava naquela, naquela via, de dar destaque, em primeiro lugar, ao amor de Deus, ao imerecido amor de Deus, ao incomparável amor de Deus, e eu falava, disso para ele, recorrentemente, e um dia, eu, eu passei por uma impaciência santa, uma inquietação santa, eu disse, não, hoje já, já chega de falar do amor de Deus, porque é assim que, se evangeliza, você fala do amor de Deus, mas chega o momento, que você tem que falar, de outros atributos de Deus, dentre os quais, a ira de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, para que a pessoa se veja, como ela é, pecadora que é, e para que ela perceba, que a lei faz uma acusação, acerca da condição, na qual ela se encontra, pois bem, eu trabalhei essa primeira parte, do amor de Deus, mas nesse dia, eu estava com essa impaciência santa, e fui dirigido, ao meu, ao meu primo, e naquele dia, ele então, retruncou, era o dia mesmo, para ele, ele retruncou, dizendo, eu já sou filho de Deus, e quando ele disse isso, eu apresentei as razões, que ele deveria se pautar, para fazer aquela afirmação, e ele percebeu, que ele não se enquadrava, naquelas afirmações bíblicas, naquelas pontuações, que eu fui fazendo, e eu falei, bom, se você não é um filho de Deus, com base nessas razões bíblicas, você então, é uma outra coisa, e essa outra coisa, a Bíblia chama de inimigo de Deus, é simples assim, ou a pessoa é filha de Deus, ou a pessoa é inimiga de Deus, talvez você, estando aqui nessa noite, embora frequentando igreja, cantando cânticos, participando de culto, ouvindo a palavra, tendo até algum exemplar das escrituras na sua casa, talvez até mais de um exemplar, você ainda não é um filho de Deus, ou uma filha de Deus, você já é um filho de Deus? É interessante, porque neste evangelho de João, no seu prólogo, João já começa com um assunto muito importante, que vai percorrer todo o seu evangelho, ele começa o seu evangelho, dando destaque à divindade de Cristo, mostrando que Cristo, o filho de Deus, o verbo que se encarnou, e os homens viram e presenciaram a sua glória, e a sua graça, conforme diz o versículo 14, ele é eterno, ele é divino, ele é o filho eterno de Deus, que estava com o Pai, mas o Pai, no seu plano eterno, que planejou salvar pecadores, dos quais nós fazemos parte, precisou enviar o seu filho, e o seu filho teve que se tornar um de nós, teve que se encarnar, teve que se humilhar, teve que se esvaziar, deixou o seu trono de glória, deixou a eternidade do convívio com o Pai, e se sujeitou às limitações físicas, temporais, e todas as agruras da vida, para que pudesse nos redimir, e é nessa introdução então, que João coloca em alto relevo, no topo, mostrando quem ele é, a sua grandeza, a sua singularidade, que João vai dizer também, que os seus, fazendo uma alusão aqui, aos descendentes de Abraão, biologicamente falando, vai dizer que os seus, rejeitaram, não receberam, este Deus eterno, que se fez gente como a gente, eles que viveram o tempo todo, que carregaram o tempo todo, no alforje, da esperança, a promessa, da vinda, desta pessoa, agora, quando ele de fato, está entre eles, eles não recebem, eles não acolhem, eles viram as costas, para ele, e assumem, uma postura, de hostilidade, contra o Senhor Jesus Cristo, e em alguns momentos, eles vão pedir, para que ele seja, crucificado, está aí no versículo 11, diz assim, veio para o que era seu, e os seus, não receberam, não receberam, e aí João, introduz o versículo 12, para fazer, um contraste, estabelecer um contraste, entre aqueles, que não receberam, os descendentes de Abraão, os de puro sangue, filhos de Abraão, que viveram, a vida inteira, carregando essas profecias, essas promessas, e entretanto, agora, quando de fato, e de verdade, aquele para quem, tudo aquilo, no antigo testamento, apontava, que a Bíblia, vai chamar de sombra, agora a realidade, estando presente, eles, não recebem, eles rejeitam, o filho eterno de Deus, o Messias, o Salvador, e aí João, estabelece esse contraste, eles rejeitaram, eles não, o receberam, mas a todos, quantos o receberam, então ele estabelece, o contraste, e aí ele foge, do cenário, mais, mais limitado, digamos assim, do ponto de vista, de povo, para trazer, para trazer a primeira lição, que a gente aprende, quando ele estabelece o contraste, ele estabelece o contraste, e traz a primeira lição, a abrangência, deste privilégio, de ser filho de Deus, enquanto pessoas, estão virando as costas, enquanto pessoas, não querem, enquanto pessoas, não estão com o coração, franqueado, para recebê-lo, e para crer nele, ele vai dizer, mais a todos, quanto receberam, mostra, portanto, a abrangência, do privilégio, de ser filho de Deus, extrapola, a questão, geográfica, a geografia de Jerusalém, extrapola a questão, das fronteiras de Israel, e possibilita, e coloca, diante, de todos, pensando, na possibilidade, de tribos, de povos, de nações, de todos, quanto, quanto, hão de receber, o filho de Deus, o salvador, que hão de crer nele, então, há essa, abrangência, essa dimensão, agora, mais ampla, facultando, a oportunidade, de salvação, e de ter o privilégio, de se achegar a Deus, pessoas, que viveram, parte da sua existência, alienadas de Deus, distante de Deus, como inimigas de Deus, mas, num determinado momento, elas, receberam, e creram, e então, recebem o status, de serem feitas, filhas, de Deus, com isso, na abrangência, não importa mais, não importa, aliás, nunca se importou, mas isso fica mais evidente, a partir de então, não importa mais, a questão social, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é pobre, se é rico, se nasceu, num berço de ouro, se nasceu, numa palhoça, não importa, não importa, a questão cultural, se tem muito conhecimento, se não tem nenhum conhecimento, se foi para a academia, se não foi para a academia, se nasceu, num grande centro urbano, numa grande metrópole, se nasceu, lá no rincão do Brasil, lá dentro da selva amazônica, não importa, se crer, se receber, recebe o status, de ser filho de Deus, maravilhoso, maravilhoso, a abrangência, portanto, mostra essa dimensão, agora que, vai para além, dessa questão geográfica, e dos descendentes, biologicamente falando, de Abraão, mas a todos, quanto receberam, você está nessa abrangência, ou você ainda está excluído, dessa abrangência, já está incluído, nela, você faz parte desse, os todos, quanto receberam, você já fez, essa declaração, de ter recebido, em seu coração, o filho de Deus, e de ter crido, nele, como o seu, senhor, e o seu salvador, se você pode dizer, sim, então, você pode dizer, então, eu me enquadro no quesito, eu estou nesse, grupo, grupo inumerável, mas se você, não se enquadra, você não pode dizer, mas poderá dizer, se acontecer, algo extraordinário, estupendo, na sua vida hoje, pode acontecer, é a primeira coisa, que a gente vê, é a abrangência, a segunda coisa, que a gente vê, é a concessão, diz aí o texto, mas a todos, quanto receberam, deu-lhes, o poder, de serem feitos, filhos de Deus, e receberam, receberam quem, e quem é, esse, esse alguém, que dá, que faz essa concessão, que pertence a ele, dentro da legitimidade, de primogenitura, porque é importante, você dizer isso, eu comecei minha fala, falando do prólogo, de João, dizendo que, destacando a divindade, de Cristo, de ser ele, o filho eterno de Deus, destaca portanto, a sua primogenitura, ele é o unigênito, filho de Deus, e uma vez, que ele tem isso, de modo particular, e singular, na relação com o pai, e quando a gente, crê nele, ele concede, aquilo que ele tem, no pai, como direito seu, também nele, não é estupendo isso, é o fato, de receberem, a ele, de crerem, no nome dele, ele então, imediatamente, concede, aqueles que assim, procederam, esta, esta credencial, uma concessão, legítima, legal, legal, ela, ela é legítima, legal, porque, uma vez, que ele se fez, um de nós, ele então, se torna, o nosso, representante legal, e uma vez, que ele se torna, o nosso, representante legal, e vai até a cruz, a barreira, que fazia separação, entre nós e Deus, e que, dentro daquele contexto, que nós, nos encontrávamos, em inimizade, contra Deus, o sacrifício dele, acaba demolindo, esse paredão, e aí, quando você, o recebe, isso tem implicação, de que nós recebemos, por meio dessa, recepção dele, nós recebemos, ou somos declarados, diante de Deus, justificados, a um tribunal celestial, no qual, o justo juiz, se assenta, e portanto, este, que se fez, um de nós, e que se torna, o nosso fiador, o nosso representante legal, uma vez, que ele morre, no nosso lugar, e uma vez, que cremos nele, que o recebemos, do tribunal celestial, Deus nos declara, justificados, perdoados, uma vez, que isso acontece, nós não estamos mais, em inimizades, contra Deus, nós somos reconciliados, com Deus o Pai, havia um distanciamento, havia, essa relação, belicosa, por parte, e isso atraía, de fato, não só atraía, mas, pairava sobre nós, a ira de Deus, mas tendo em vista, que ele então, vem e faz aquilo, que nós não podíamos fazer, então, há, e acontece, a nossa, reconciliação, pela cruz, de Cristo, e aí, consequentemente, quando acontece, esse acolher, do filho de Deus, esse crer, no nome do filho, de Deus, então, nos é concedido, pelo próprio filho, de Deus, o direito, o poder, de sermos, chamados, filhos de Deus, você já o recebeu, você, já creu nele, se você, já o recebeu, se você, já creu nele, então, ele, lhe concede, o privilégio, o status, extraordinário, de ser chamado, filho de Deus, eu, eu já disse isso aqui, mas, digo de novo, por amor, aqueles que ainda não ouviram, veja só, o próprio, o fato, o fato, declaratório, de uma vez, por todas, em que Deus, o justo juiz, diz do seu tribunal, para com aqueles, que, que creram no filho dele, e no que o filho dele fez, e ele declara, então, justificados, perdoados, veja só, é muito diferente, entre declarar perdoados, e declarar inocente, Deus não nos declara inocentes, se você, às vezes, já ouviu, ou porventura, vier a ouvir, ou até mesmo, pensava, ah, então Deus me declara inocente, não, não, não é nada disso, ele te declara, perdoado, ninguém aqui era inocente, ninguém aqui é inocente não, pois bem, o fato de Deus, ser o justo, e o justificador, e aquele, portanto, que tem, prerrogativa, legal, para declarar alguém, perdoada no filho dele, por conta do filho dele, isso já é uma coisa estupenda, porque já nos tira de baixo, da condenação, já nos livra da ira de Deus, já nos coloca de baixo, do abrigo, do reino de Deus, isto é, em Cristo Jesus, em quem, nós encontramos segurança eterna, isso já é algo extraordinário, mas mais do que o perdão, e tendo você, é como se Deus olhasse para você e para mim, e vendo-nos desamparados, fracos, embora perdoados, Deus então, te acolhe e fala, bom, além de te perdoar, eu quero fazer de você, membro da minha família, eu quero fazer de você, meu filho, minha filha, com todos os privilégios, com todos os direitos, com tudo aquilo que pertence ao meu filho, é o que Paulo chama na sua carta aos romanos, e agora nós somos co-herdeiros com o filho de Deus, isto é, nós somos herdeiros com ele, de sorte que esse texto aqui, está ensinando sobre a doutrina da adoção, uma das doutrinas mais importantes, do cristianismo histórico, quando isso acontece, nós não apenas somos perdoados, não apenas somos reconciliados, não estamos mais diante da demanda da lei de Deus, porque o filho de Deus cumpriu o que a lei de Deus exigia, mas Deus nos recebe como seus filhos, nos adota no filho dele como seus filhos e filhas, a primeira vez que eu li esse texto, que eu compreendi, quanto consolo eu recebi, quanto refrigério para a minha alma, você já o recebeu? você já creu nele, percebe? como que isso é importante? em terceiro lugar, nós vimos a abrangência desse privilégio, nós vimos a concessão, quem é que concede, quem é que confere isso? é o próprio filho de Deus, e em terceiro lugar, a condição, existe condição para isso, embora não apareça aqui o se, mas está na construção do texto, condição, para que isso aconteça, é necessário que se receba, e que se creia, o seu nome, são condições, inegociáveis, só há um meio, só há uma pessoa, e só há um meio, pelo qual, a pessoa poderá receber, este privilégio, este status, de ser chamado filho de Deus, é recebendo, e é crendo, em o nome do filho de Deus, quase sempre, quando nós lemos, nas escrituras, a menção de, de nome, isso tem a ver com, com o poder, que a própria pessoa tem, mas eu gostei, do modo como Calvino, colocou isso aqui, Calvino disse, que ia fazer a menção, assim, aos que creem no seu nome, não é só fazer a menção, do poder, que o filho de Deus tem, em sua essência, em todo o seu ser, mas ele disse, que o crer, no seu nome, tem a ver, com a pregação, do evangelho, contempla o seu nome, contempla o seu poder, a sua essência, de quem ele é, mas contempla também, não só a pessoa, que é o evangelho, mas o que a pessoa fez, que também é o evangelho, é o pacote do evangelho, é o que ele fez, obedecendo a lei de Deus, ativamente, passivamente, é o que ele fez, tornando-se servo, e sendo obediente, até a morte, e morte de cruz, é o que ele fez, sofrendo o castigo, que nos traz a paz, é o que ele fez, recebendo, o justo juízo, de Deus, recebendo o cálice, da ira de Deus, é o que ele experimenta, é quando você, escuta aquilo, e percebe, em que situação, você se encontrava, e percebe, que nele, você tem, portanto, a salvação, e a redenção eterna, é quando você, crê nessa pessoa, e no que essa pessoa, fez, de uma vez, por todas, então você, nesta condição, estabelecida, de receber e crer, você é feito, filho de Deus, é quando você, percebe, fala assim, sem ele, eu estava distante, e perdido, em direção, andava eu, em direção, ao inferno, cada vez, mais distante, de Deus, mas um dia, mandou um dos seus agentes, pregar essa mensagem, falar dessa boa notícia, e quando eu a ouvi, ela fez sentido, ela entrou no meu coração, mudou as minhas disposições, transformou a minha vida, e eu criei, nunca mais a minha vida foi a mesma, e então experimentei alegria, deleite, paz, e agora eu sou dele, e ele é meu, eu sou dele, e sou filho dele, é assim, que acontece, mas de repente, embora exista, o exercício, que envolve a responsabilidade, que envolve o traço, do aspecto, de que o homem é um ser moral, e portanto, por ser um ser moral, ele é um ser responsável, é o homem que recebe, é o homem que precisa crer, entretanto, se nós ficássemos nesse texto, você talvez, seria levado a concluir, que tudo isso, passou pelo crivo, da sua própria disposição, sem que houvesse, algo sobrenatural, operando, para que você, chegasse, a esta disposição efetiva, de receber e crer, e aí, nós só negaríamos, uns aos outros, a chave para a interpretação, desse manifestar, ativo de receber e crer, porque o texto, do versículo 13, vai explicar, quem são esses todos, que receberam, quem são esses todos, que recebeu, o poder de serem feitos, os filhos de Deus, quem são esses todos, que creram, e aí ele foge, dessa mensagem, tão em voga, no nosso contexto religioso, mais antropocêntrica, mais voltada para o homem, você faz, você pode, você consegue, ele tira, desse cenário, embora, enfatize a responsabilidade, mas mostra, qual foi a causa, que levou, você a crer, e a receber, o filho de Deus, para ser, recebido igualmente, o status, de filho de Deus, então, o texto do versículo 13, explica, os quais, quem são, todos esses, aí o texto diz, os quais, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, o que ele vai dizer, que esta, capacidade, de receber, o filho de Deus, de crer, no nome do filho de Deus, de acolhê-lo, como suficiente salvador, e senhor, para nossa redenção, não é uma questão natural, não se trata, de uma questão, biológica, humana, não se trata, da fecundação, da semente do homem, que fecunda, o óvulo da mulher, e a partir disso, surge uma vida, e esta vida, está totalmente, habilitada, a crer, e a receber, não, ninguém nasceu, com essa disposição, ninguém nasceu, habilitado, para, crer, e receber, o filho de Deus, o que acontece, é decorrência, é decorrente, de um milagre, é decorrente, de um Deus, maravilhoso, bom, que nos viu, que nos amou, que nos escolheu, e que gerou em nós, nova vida, que fez com que, nascessemos de novo, que nos ressuscitou, de entre os mortos, para que fôssemos, habilitados, por meio dessa nova vida, gerada, pelo Espírito de Deus, a receber, e a crer, foi Deus, que fez tudo, que nós não podíamos fazer, fez na história, fez no Gógota, fez no filho dele, e fez na nossa, existência, aquilo que nós, não podíamos fazer, nos deu, um novo coração, tirou o coração de pedra, e nos deu, um coração de carne, os quais, não nasceram, da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, nasceram de Deus, ah pastor, e onde fica, o meu livre arbítrio, fica onde, sempre deve ficar, em lugar nenhum, nunca existiu, nunca existiu, quando você, fez o movimento, para recebê-lo, com alegria, com uma criança, que está recebendo, um presente magnífico, você o fez, porque Deus, já tinha atuado, no seu coração, na sua mente, suplantando, as disposições, carnais, hostis a Deus, por disposições, santas, espirituais, em que você, passou a desejar a Deus, em que você, passou a ter afeição, pelo filho de Deus, pela palavra de Deus, quando isso aconteceu, você, eu quero, eu quero, mas quando você, disse que queria, e creu, aconteceu, porque, Deus te deu, nova vida, foi isso, que o senhor Jesus, explicou, para Nicodemos, aquele homem, religioso, mestre, do judaísmo, dos fariseus, da seita, mais rigorosa, do judaísmo, dos fariseus, quando ele, chega para o senhor Jesus, e conversa, com o senhor Jesus, o senhor Jesus, vai dizer o seguinte, olha, sem nascer de novo, não é possível, nem ver o reino, e nem entrar, no reino de Deus, então, não é uma capacidade nossa, não é uma formação religiosa, não se trata, de uma, de uma formação ilibada, do ponto de vista da moral, não isso, Nicodemos tinha, mas isso não era suficiente, era preciso nascer de novo, e quem pode efetuar, um novo nascimento, é o senhor Deus, foi assim, e o evangelho de João, ele vai dar conta, de diversos personagens, há um sujeito, chamado Natanael, cético, no capítulo 2, vai dar conta, o senhor Jesus, o alcança, e ele passa a fazer parte, dessa abrangência de gente, a todos, quanto receberam, há uma mulher, samaritana, desprezada, que buscou, saciar os seus anseios, seus desejos, nos relacionamentos, já tinha tido cinco maridos, e não encontrando, Jesus saciou, a sede dela, fazendo com que ela, nascesse de novo, há um Nicodemos, extremamente religioso, de moral ilibada, o senhor Jesus, igualmente atuou nele, o senhor Jesus, atua, dando nova vida, ao religioso, ao charlatão, a prostituta, ao corrupto, ao mentiroso, ao enganador, ao ladrão, não importa, quando ele gera vida, nós somos levados, a crer, e a recebê-lo, e quando isso acontece, ele então, ele mesmo atesta, meu filho, minha filha, e aquele eco, da voz, que aconteceu, por ocasião, do batismo, de Jesus Cristo, em que o pai, olha e diz do céu, eis o meu filho, amado, em quem a minha alma, se compraz, agora, nessa nova dimensão, da nova aliança, nós estamos, nos lombos, por assim dizer, do segundo Adão, e o eco, daquela voz, também nos alcança, nós também, somos filhos de Deus, e filhas de Deus, em Jesus Cristo, nosso senhor, se no primeiro Adão, todos nós caímos, todos nós distanciamos, todos nós ficamos alienados, e sujeitos, a perdição eterna, no novo Adão, nós somos, reconciliados, definitivamente, de uma vez por todas, e somos declarados, filhos de Deus, você já creu, nele, você já o recebeu, para você receber o privilégio, talvez estando aqui, porque é importante, que se diga, o fato de ser filho de crente, o fato de estar frequentando, uma igreja cristã, já por muito tempo, isso não confere, este privilégio, não é isso, então aqui vai, duas dicas, rapidamente, para que você possa, ter o privilégio, em primeiro lugar, você precisa crer, em Jesus Cristo, como o filho eterno, de Deus, como Deus, que se encarnou, como aquele que foi para a cruz, na cruz, foi o nosso substituto, morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida, ressuscitou, dentre os mortos, para a nossa justificação, quando você crê nisso, e crê que o túmulo, está vazio, que ele está sentado, à direita do pai, você então, precisa de uma segunda coisa, porque essa segunda coisa, também anda de mãos dadas, com essa primeira coisa, que é fé, que é arrependimento, você precisa se arrepender, você precisa, abandonar, esse estilo de vida, que demonstra, o quão distante de Deus, você sempre esteve, embora com traços, de religiosidade, mas sem nenhuma afeição, e amor, e apego, pelo Senhor nosso Deus, quando você crê, e se arrepende, quando há junção, dessas duas verdades, dessas irmãs gêmeas, que não podem ser separadas, você então, recebe o privilégio, de ser filho de Deus, creia nessa noite, se arrependa, nessa noite, converta dos seus maus caminhos, nessa noite, volte-se para Deus, porque ele é rico em perdoar, mas eu me dirijo, àqueles que já são filhos de Deus, que sabem porque é filho de Deus, como filho de Deus, você precisa viver como tal, as pessoas precisam olhar para você, dentro dessa, desse privilégio que você tem, mas da responsabilidade, que está sobre você também, e precisa olhar, e dizer, se parece com Cristo, se parece com o Deus eterno, vive, de modo que é coerente, porque as obras que ele faz, o modo como ele vive, o que ele fala, o comportamento, as atitudes, apontam para esse Deus, gracioso e bom, é filho de Deus, viva como tal, não desonre o seu pai, glorifique o seu pai, desfrute da comunhão do seu pai, honre o seu pai, em todas as coisas, e então, as pessoas serão levadas, por meio do que você faz, e vive, a glorificar, o pai celestial, e quem sabe, a partir disso, desse testemunho, como instrumento, outras pessoas, se voltem para ele, e se unam, a nós, como família de Deus, para servi-lo, e andarmos na presença dele, em novidade de vida, você já é um filho de Deus? Se sim, louvado seja Deus, se não era, essa é a noite da reconciliação, não adie, não postergue, não protele, essa decisão, a decisão, e o dia da salvação, se chama, hoje, hoje é o dia da oportunidade, se renda, diante dele, e receba dele, vida, perdão, e o grande, e sublime privilégio, de ser chamado, filho de Deus, convido, nosso irmão Luciano, para vir aqui, orar conosco, convido vocês a ficarem em pé, depois que o Luciano orar, Reverendo Robson, vai em pé, trará a bênção, e vai trazer, alguns comunicados, para a nossa, nossa dinâmica semanal. oramos, Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de ouvirmos a Tua voz, em plena quarta-feira, Pai, te louvamos, ó Deus, porque, a Tua palavra, ó Deus, nos foi dada, e o Senhor fala por meio dela, o Senhor fala por meio do pregador, quando Ele é fiel às Escrituras, e hoje vimos o texto sendo apresentado com fidelidade, mais uma vez, Pai, isso é graça do Senhor, te louvamos, ó Deus, te louvamos, porque temos ouvido a boa palavra do Senhor, e sido alimentados diariamente, que privilégio glorioso, maravilhoso, ó Deus dos céus, mas pode ser, que dentre nós aqui, quarta após quarta, domingo após domingo, haja aqueles que ainda, não são realmente filhos do Senhor, nosso Deus, pode ser, Pai, que haja entre nós, aqueles que se sentem bem, acham que socialmente é legal, estar no meio de uma igreja, às vezes até encara a igreja como um clube social, onde há pessoas generosas, pessoas que se importam, e não passa disso, tem misericórdia, Pai, visita-nos nesta noite, visita, ó Pai, se porventura, há de fato, quem tem pensado assim, quem tem vindo, 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 mas não tem assumido um compromisso com o Senhor, haja nos corações, ó Deus, para que o recebam, verdadeiramente, para que ouvindo a tua boa voz, a tua palavra, entendendo que Jesus veio a esse mundo, sendo o Filho de Deus, que encarnou, que sem pecado viveu, mas mesmo assim morreu, morte de cruz, que entendendo essa verdade, creiam, ó Deus, creiam, se rendam aos teus pés, e o tenham agora como Senhor de suas vidas, que tenham agora, ó Deus, o Senhor Jesus, como Salvador de suas vidas, se arrependam dos seus pecados, e vivem agora pela fé, faça isso, ó Pai, e na vida daqueles que já creem, que essa verdade seja relembrada, porque muitas vezes, mesmo sendo filhos do Senhor, nós vivemos vidas, ó Deus, displicentes, nós às vezes, sendo filhos do Senhor, caímos numa religiosidade, cantamos cânticos, ó Deus, sem que faça sentido, a letra do que estamos cantando, viemos sim ao culto, simplesmente, praticamos um rito vazio, tem misericórdia de nós, Pai, perdoa-nos também, mesmo já sendo filhos do Senhor, aqueles que são filhos do Senhor, para que vivam como quem de fato é filho, ó Deus, ser conosco, visita-nos, muda a nossa condição diante do Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa inclinação, que desejemos o Senhor, nos alegremos no Senhor, vivamos como verdadeiros filhos do Senhor, oramos assim no nome de Jesus, amém, Pai.